Estou aqui na vitrine Veículos do Barreiro, a equipe está preparada para te atender. Liga agora, compra o seu carro, quem vai te apresentar a quem? O Hélio, tudo bem, Hélio? Fala, Thiagão! Bom demais? Tranquilo? Iniciando pelo Polo, né? Isso, é um Polo Hatch 1.6 2006, carro completo, entrada e parcelas a partir de R$ 499, Thiago. Gente, parcela de R$ 499, você leva o Polo para a sua casa. Agora o carro para você ou para a sua empresa está aqui, né, Hélio? Isso, Saveiro Cross, cabine dupla 2015, carro impecável, hein? Entrada e parcelas a partir de R$ 929, hein, Thiago? Liga agora, porque esse aqui é vendido rapidinho, rapidinho mesmo, está aqui, combina comigo e com você também. Qual que é, Hélio? Cruze Hatch LTZ, automático, top de linha, com teto solar, carro impecável, entrada e parcelas a partir de R$ 979, hein, Thiago? Agora você falou que 2022 vai ter o carro que você sempre sonhou, o carro que você sempre sonhou, tá? Olha essa Sportage. Isso, Sportage EX 2015, carro impecável, hein, Thiago? Para quem sonha em uma SUV, essa é espetacular, hein? Condição imperdível no nosso site ou no Carre Code. É isso aí, gente, aponte a câmera do seu celular para o Carre Code estar aqui, confira condições dessas, Sportage, do estoque completo. São mais de quantos carros aqui? São mais de 150 mil sem estoque, com diversas marcas e modelos, hein, Thiago? É isso aí, gente, acessa o site que é qual? vitrineveículosbh.com.br É isso aí, compra o seu carro e feliz ano novo, não é? Feliz ano novo, próximo 2022 e vem para a vitrine. De carro novo aqui na vitrine, vem.